Até uma da tarde o bicho peca comigo, Marcão, na tela do SBT, porque agora eu falo de uma novidade que promete aumentar a segurança de quem sofre violência doméstica. É um novo sistema de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas que, em caso de aproximação indevida, emite um alerta para as autoridades. Pode ser, na realidade, uma esperança para quem já sentiu na pele os abusos e ameaças. Nós preparamos uma reportagem. Eu quero que o Brasil acompanhe na tela e paura a máquina. Vamos lá! 78 boletinhos de ocorrência e incontáveis dias de medo. Assim era a vida desta mulher, que prefere não se identificar e há mais de 10 anos sobrevive às ameaças e agressões constantes do ex-companheiro. A medida protetiva não impediu o agressor de se aproximar. Além de violentar a vítima, ele já manteve a própria filha em cárcere privado. O terror só terminou no ano passado, quando o criminoso foi preso. As histórias dessa mulher e de tantas outras, que inclusive perderam a vida, motivaram uma nova política pública de prevenção à violência doméstica, que começou a ser implantada agora no Estado. Um sistema de monitoramento de agressores que funciona com dois equipamentos. A tornozeleira será colocada no denunciado e o celular ficará com a vítima. A partir do GPS, o sistema vai identificar em tempo real a proximidade entre eles em dois momentos, chamados zonas de exclusão, e assim gerar alertas. Um alerta vibratório na tornozeleira do agressor e um alerta que vai ser gerado, já formatando uma ocorrência, na central de monitoramento. E a central de monitoramento vai entrar em contato por telefone com esse agressor, determinando nesse contato telefônico que ele se afaste. Sendo rompida a segunda zona de exclusão, vai gerar um segundo alerta. E a novidade, vai ser aberto no aplicativo que estará com a vítima, vai ser aberto um mapa mostrando em tempo real a localização dela e do agressor, para que ela possa estabelecer um plano de proteção. 95 agentes da segurança pública participam de treinamento para lidar com os aparelhos. O sistema começa a funcionar a partir da segunda quinzena de fevereiro e será utilizado nos agressores, a partir de decisão judicial. Eu tinha medo, mas agora com 57 anos, não tenho medo, isso vale para essas mulheres que estão com a agida de casa calada, sofrendo. Que vale a pena, busca seus direitos, busca socorro, chama, vai no fórum, tem a Maria da Penha, que a gente é bem atendida.